Ei gente, mais uma vez estou aqui para trazer uma notícia de paz e tranquilidade para a sua alma, você que está sempre nos acompanhando ou você pela primeira vez vendo este vídeo. Seja bem-vindo, muito obrigado a uma mensagem de fé. O que vamos falar hoje, o que vamos falar é importante hoje, é sobre a eternidade ou a eternidade mesmo. Jesus apareceu apenas há dois mil anos atrás, ou ele já existia antes mesmo de todos os tempos, e nós vamos provar isto mesmo, na Bíblia Sagrada irmãos, a palavra de Deus que está sendo anunciada todos os dias, 24 horas, sem cessar, no Youtube, no Facebook, uma mensagem de fé. Está disponível para todos que desejarem assistir. Bom, o texto de hoje, que nós vamos meditar hoje, é sobre... Opa, deixou... Bom, o que nós vamos meditar hoje é sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele... Ele é... É o que mesmo? Ele apareceu apenas há dois mil anos atrás? Pode comentar nos vídeos aí? Bom, nós podemos fazer perguntas também. Eu estou aqui para tentar compartilhar um pouco dessa fé que eu aprendi, estou aprendendo cada dia. Olha, eu não sei tudo não, hein, gente. Mas pode questionar aí, porque a gente vai fazer de tudo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, já que eu falei sobre esse tema, eu gostaria de ler aqui. Eu estou com a Bíblia e gostaria de ler aqui em Colossenses 1,17. 1,17 que diz assim. E ele, né, que se refere a Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Não é? Jesus Cristo é eterno, porque ele é antes de todas as coisas. Ele vem bem antes de todas as coisas. Ele é o eterno. Então, saiba de atemão que Jesus, ele vem antes de tudo. Não é? Antes de tudo. Antes de mim e você, antes de Adão, antes de Moisés, antes dos profetas, antes dos anjos, antes de tudo. Porque ele é Deus. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. É esse o nosso Senhor e Salvador que nós pregamos aqui, nesse canal do YouTube. Anunciando às pessoas que ele é eterno. Que ele existe e todas as coisas. E todas as coisas existem por causa dele. Então, o nosso tema é ensinar as pessoas. É levar essa mensagem de fé para todas as pessoas. Que desejam aprender a palavra de Deus. Independente de sua religião ou denominação. Porque aqui nós não pregamos, eu não prego a praca religiosa. Mas, Jesus Cristo, se você está precisando de uma palavra amiga, de uma oração, peça, comente nos vídeos. Não é? Estamos na TV Assembleia, no Facebook, no Youtube. E redes que queremos chegar aos poucos, aos muitos. Eu não sei o propósito de Deus amanhã. Mas, queremos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas. Graças e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos continuar no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Nós temos mais coisas para falar. Então, é por porção, por parte, né? Por parte. Nós falamos uma mensagem. Não é uma porção da mensagem. Que pode mudar a vida da pessoa. E todos os dias, vídeos novos. Né? Para você, meu irmão, em Cristo Jesus. Para nós aprendermos. Porque o propósito aqui é aprender mesmo. A palavra de Deus. Meditar, orar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus abunde a sua vida. Não só hoje. Mas para sempre.